Para acessar a impressão web, você tem que ir lá no navegador, digitar imprimir imprimir.mto.ifsp.edu.br Você vai dar enter e vai cair nessa janela Aí você vai colocar a sua senha da internet Seu pontuário é a senha da internet Escolher o idioma e clicar em login Do lado esquerdo você vê impressão web Clica lá Coloca assim, submeter um trabalho Clica Escolhe a impressora da sala dos professores Vai para o próximo passo Upload de documento Arrasta o arquivo que você quer imprimir Ou você pode usar o upload do computador É mais fácil arrastar Esse arquivo precisa estar em PDF Se ele não estiver em PDF, não vai imprimir Ah, mas eu estou usando o Word Salva como PDF E põe o arquivo aqui que ele vai imprimir Envia e finalização Vai carregar o documento E vai para a fila Aí é só esperar um pouquinho Que vai sair na impressora Está feita a impressão